Acompanhe as sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás ao vivo no canal do YouTube. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, os conselheiros se reúnem para analisar diversos processos. O pleno, na quarta-feira, 17 de junho, julgou 25. A sessão, comandada pelo presidente Joaquim de Castro, contou com a participação dos conselheiros, conselheiros substitutos e do procurador Henrique Pandim. Estiveram em análise processos de licitações e contratos de municípios como Anápolis, Mineiros, Cachoeira Dourada, entre outros. A lista completa você pode ter acesso no site do Tribunal. Neste período de pandemia, o TCM tem realizado trabalho remoto, lives, sessões virtuais e atendimento presencial com toda a segurança em saúde. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.